Um apartamento na capital que servia para a produção de maconha e outras drogas. Para você ter uma ideia, no banheiro eram produzidas as sementes da maconha. Um homem foi preso. Há duas semanas, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes investigava um grupo que trabalhava com drogas de qualidade restrita. E no início da tarde de hoje, o apartamento no bairro de Gramami, que servia de laboratório para a produção dos entorpecentes, foi localizado. Apenas um homem foi preso e os materiais foram apreendidos. A gente começou hoje, nessa ação, com a apreensão de MDMA, aproximadamente 20 gramas dessa substância, de alta potencialidade alucinógena. E a partir daí, foram desenvolvidos os atos diligenciais. Conseguimos achar alguns endereços, algumas contas de endereços no primeiro local onde esse rapaz foi detido. E a partir daí, conseguimos desenvolver as investigações e chegar aqui, nesse apartamento. De acordo com a polícia, a substância é difícil de ser produzida. Cada grama pode chegar a ser vendida por até 200 reais. A droga seria distribuída na cidade de João Pessoa. Essa droga era distribuída aqui na região mesmo de João Pessoa. A investigação do segmento vai nos levar também a outras pessoas que estão envolvidas com essa atividade lista. É, doutor Bruno, tem trabalhado muito aí nesse sentido. Agora a gente traz novidades sobre o caso... Obrigado. Obrigado.